Estou olhando em seus olhos. Olhando em seus olhos. Em seus olhos. Meu nome é Micael Eurisson, mas eu sou MicaBio, porra. Micael Eurisson de coerrola. E você, quem é meu amigo aí do outro lado, do planeta? Sou Tedious. O meu nome é Tedious, é o meu nick atual. Mas o Interweb. Tá certo, você é um rapaz muito interneteiro. A gente não vai falar junto, e nós somos... Galango Studio! Eeeeee! Mas enfim, o comunicado importantíssimo, triste, fatídico, que a gente tem que soltar aqui pra todos, é que a gente vai ter que tirar a porra do Carga Lesada do ar. O nosso vídeo que alavancou o canal. A única coisa que presta no nosso canal, na verdade. Porque a gente tem problemas judiciais com o YouTube. Aparentemente, GTA San Andreas, San Andreas, foi proibida em alguns países, e então o YouTube tá dando strike no canal. Semi-strike, né? Além das músicas, tem copyright de música também, que no tempo não tinha disso. Muitas empresas não reclamavam, agora elas reclamam. Então, no canal, são três vídeos relacionados ao GTA San Andreas, que nós botaremos em privado a início, pra nego não roubar da gente, né? Porque depois o Mika perde o dinheiro. Porque a gente ganha dinheiro, cara. Tem que ver uma graninha pras crianças, pagar conta. O Mika aí tem sete filhos. Vou tirar o Carga Lesada, porque eu não quero fama. Eu quero que os inscritos que já estão me dêem dinheiro. Acabou. Preciso mais do que isso. O canal não está monetizado, por causa da porra desse vídeo. Ele vai ter que sair. E a gente vai continuar botando conteúdo no canal. E GTA V vem aí, meu amigo. GTA V vem aí, meu amigo. Vai so ver. É isso aí. Pra gente continuar com o canal, tem que sair Carga Lesada, meu amigo. Se não sair Carga Lesada, sai canal e sai Carga Lesada de qualquer jeito. Então, pois é, a gente vai entrar agora com a porra da fanpage também, desse caralho do Facebook aí. A gente vai levar uns tracks para aqueles palavrãzinhos básicos. Vamos receber um monte de e-mail de criança, de pai de criança pé da vida. Vão ter que derrubar o YouTube. Vão ter que derrubar o YouTube. Vem que na descrição... Eu tô careca. Um monte da verdade. Então é isso aí, pessoal. Daqui a pouco tem mais vídeos. Daqui a pouco, daqui a uns três anos, terá mais vídeos. Três meses, três dias, três anos, três décadas. Tem vídeo para sair no canal aí, né, amigo? Tem, tem. Tem vídeo para caralho. Vídeo para sair no canal, vídeo para a gente regravar, porque tivemos problemas técnicos. Tem vídeo para gravar com áudio de todo mundo, né? Tem todas essas coisas aí. E eu dou aquele tchau com o resto de auditor da Firenze, com a camisa preta. Porra, falou! Se tirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.